Bom dia pessoal, meus amores, aqui estou eu fazendo mais um vídeo para vocês do meu canal. Estou fazendo o primeiro vídeo para vocês. Chegou o caminhão da Coca-Cola na minha casa. Estou eu aqui recebendo uns produtos. Produtos para o comércio, não é, gente? Não lembro, Carlinhos. Era 3 chocomás, Rai, 2 reais, dá 4,50. Depois a gente vê, vai logo, senão tu te atrasa. Não, aqui não vai ser. Ah, tá. Tchau, Tandela. Tchau, Tandela. Tchau, Tandela, dá uma boa. Tem que andar com a Coca-Cola também. Olha, Carlinhos. Olha, Carlinhos, tá do lado do Monaco, que é esse aí, ele é de novo. Fecheu de novo. Além de dar um prejuízo de sapo de lá, já pegou o trabalho. Ela tá com a Coca-Cola. Não, 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 não. Ô, cachaça aqui dá prejuízo. É, Tandela, foi 5 de cada, foi? Sim, 5 de cada. Como é que tu disse que era? É, um e meio, Del Valle. É, um e meio, Del Valle. É, um e meio, Del Valle. Quem é? É a Diozinha, quem é? Dá pra derrubar a porta, ele. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.